E aí galera, vou compartilhar com vocês aí dois veículos que estão sendo convertido pelo canal Retro Gamer, que é o Felipe, conhecido como FJ, ele pediu para compartilhar para vocês aí, para vocês verem como está ficando aqui o modelo da versão dos veículos que ele edita. Ele faz correções em veículos de alta definição que são muito pesados para GTA San Andreas, ele deixa o veículo bem mais leve, como este Impala, que é o Impala do seriado Supernatural, que é o Impala do Daniel Sen lá, do Supernatural. Então ele pegou o veículo e reestruturou ele, deixou a qualidade do 3D aqui bem mais leve, bem mais bacaninha. Ele está editando aqui algumas coisas ainda, mas tem o link de download, para vocês poderem estar fazendo o download, tá? Ele está dando uma melhorada. E também está deixando o veículo ficar mais na atmosfera do próprio GTA San Andreas, tá? Não ficar algo meio que desproporcional à atmosfera do jogo. É muito bom esse lance que ele está fazendo de reestruturar os veículos, que é algo que ninguém faz. O pessoal pega veículo pesado, vai de qualquer jeito, pega a estrutura 3D de qualquer jeito, aí está dando muito pesada, ou não, converte direto, né? Não faz remoção de bugs, de nada, e já manda direto. Ou, às vezes, coloca de qualquer jeito também o veículo básico, né? Então o esquema que ele pegou, ele pegou um veículo bem pesado, removeu os objetos desnecessários do veículo, né? Está melhorando estruturas de colisão, de reflexo, pintura, tudo o que for. Como, por exemplo, as rodas. As rodas vão ficar bem no estilo do próprio GTA San Andreas, que ele manteve, né? Isso já dá uma ambientação muito boa no veículo. O veículo está pesando mais ou menos uns 8 MB, esse empala aqui, porque a estrutura da carroceria é bem detalhada mesmo. É bem detalhada, olha só. Tá? Deixa eu abrir o porta-malas aqui, olha. Ele está editando, ele está mantendo mais ou menos equilibrado. Tá? O motor também, no estilo dos veículos originais de GTA San Andreas. As portas, olha, tudo. Tudo bem padronizado, olha. Dentro do veículo também, olha. Tá? Bem leve. Ele está equilibrando bem as coisas, é. Então esse trampo que ele faz é bacana, tá? Ele vai ter o vídeo aí dele na descrição, onde ele explica direitinho o que ele está fazendo com esses veículos, tá? Que é uma coisa bacana aí pra quem manjar também pode estar fazendo esse tipo de processo. Não só postar o veículo. Por exemplo, olha. Esse é o veículo original do GTA San Andreas. Então as rodas, ele está mantendo o mesmo estilo, tá vendo? Rodas, tudo. Pra ficar bem mais na atmosfera mesmo. Cadê? Aqui, ó. Esperanto, ó. Vai ter várias cores aqui. É que meu NB Series aqui está muito claro que eu estava editando aqui. Deixa eu tentar sair daqui. Mais, ó. Tá ficando perfeito, né? Ele também está fazendo a edição aqui de um outro veículo, que é o Ford E-150. Que é o Top Fun, que é a máquina do mistério lá. Aqui, ó. Do desenho Scooby-Doo. E é o mesmo esquema. Ele pegou o veículo original. E está removendo todos os bugs que tem no veículo. Deixando ele bem mais leve. Porque muita gente tem PC ou notebook aí que não é... Não é tão bom assim pra poder... Rodar os veículos no jogo, né? Vários veículos editados. Então, se colocar veículo muito pesado, pode acabar dando um lag, travando o jogo. Depende aí de cada PC ou notebook. Então, o que ele faz é remodelar os veículos, ó. Deixando a estrutura bem mais ambientada ao GTA San Andreas. Olha a roda desse aqui, ó. No estilo GTA San Andreas, ó. Está redondinho, bacaninha, perfeito. Tá, ó. Lá ele explica direitinho também o que ele está fazendo. Todo o passo a passo. As colisões que está dando pra ser adicionado ou não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o... Porta-mala, que eu nem me lembro aqui os comandos. Isso aqui eu não estou conseguindo abrir o porta-mala. Mas... Dá pra ver aqui no porta-malas aqui, ó. Tem caixas de pizza, né? Que o pessoal lá do Desculpido gosta. De pizza, né? Salsicha. Tá? Então, ó. Muito bacana. Esse veículo aqui, ó. Ele é bem pesado, o modelo original. Aqui ele está pesando uns 3 MB. Não chega nem a 4 MB esse veículo aqui, ó. Mas se você pegar a versão dele original, é bem um pouquinho mais pesado. Então, ele está deixando bem leve, tirando os bulking. Então, o que eu queria mostrar pra vocês... É que o projetinho dele aí é esse, né? É o trabalho dele. É pegar veículos pesados, bugados e transformá-los em veículos mais compatíveis, vamos assim dizer, com GTA San Andreas. Fica bem mais na atmosfera de GTA San Andreas, né? Conforme você vê as rodas, fica bem mais compatível com os veículos originais do jogo. Ambientação. Ele gosta bastante de fazer isso. Então, é algo que vai ajudar muitas pessoas que tem PC leve, praticamente. Ou joga até no notebook. E se quiser transferir para Android, melhor ainda. O pessoal que gosta de transferir os veículos para Android, esses veículos já personalizados, né? Então, vai ser uma boa pedida também, ó. Tá? Lá no vídeo dele, ele fala sobre o que ele está fazendo aqui, ó. Nos esquemas de colisão aqui da porta, né? Que tem um bugzinho que ele ainda vai arrumar, né? Ele coloca nos vidros aqui, tá? E falta fazer ou não? Que eu queria abrir o capu aqui. Eu acho que não abre o capu, eu não me lembro o que ele falou lá no vídeo. Mas... Tá bacana. Vocês façam download lá no canal dele, vai estar tudo lá, beleza? Só para o canal também não ficar parado por muito tempo, eu vou compartilhar um videozinho aqui bacaninha. Eu estou terminando um pack de texturas aí. E assim que eu terminar o pack, eu já volto com tudo aí no canal aí. Beleza então, galera? Lembrando que quiser os skins também de Supernatural, é só pesquisar no Google aí, igual eu faço. Esses skins aí do Supernatural, escrevem em inglês mesmo, que aparece aí o pessoal sempre compartilhando, né? E esse Impala aqui ficou muito louco. Até a sujeira que tem nos veículos, ó. Da ambiente, os veículos originais aqui, ali tem uma sujeira assim por baixo do veículo, sabe? Se eu não me engano tem até um Pleo Mod aí por aí de lavagem de carro, né? Que você pode estar lavando o carro e ele ficando limpo, né? Esse policial vai encher o saco agora. Tem até um Pleo Mod, ó, o veículo aqui, ó. Dá para ver que tem a sujeira, tá? Ele colocou o policial chato do caramba, sai fora. Que se eu entrar no veículo e abrir a porta, já era. Olha aí a sujeira. Tá fazendo bacaninha, ó. Futuramente talvez ele vai deixar mais leve ainda, que é só para demonstrar mesmo aí para vocês testarem. E em breve vai ter um projeto grande e ambicioso aí. Pessoal que gosta de GTA Sanders. Modificada aí Brasil para PC leve aí. Tá, caminha aí, né? Então, em breve aí talvez eu faça um vídeo falando sobre se tal projeto aí do GTA Brasil TC. Então é isso aí galera, beleza? Então, então, fui!